Que façam seu registro biométrico em terminal. A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 5.389, de 2018, deputado Oswaldo Lopes, e nº 826, de 2019, deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fada do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer que seja retirado de pauta o PLC 58, de 2016. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, apresentar também o seguinte requerimento, para que também o PLC, que o Projeto de Lei nº 910, também possa ser retirado de pauta, considerando aí as tratativas que precisam ser feitas no âmbito desta comissão, presidente. Esse é o segundo requerimento. Em votação, requerimento de retirada de pauta do PLC 910, de 2019. Os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Tem mais requerimento? Não, não é? Projeto de Lei nº 2.790, de 2015, segundo turno. Dispõe sobre o direito ao gosto de férias-prêmios adquiridas pelo cônjuge, companheiro ou parente em linha, reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna. De autoria, deputado Cássio Soares, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Indago a senhora deputada, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem em vossa excelência a palavra. Proposição em píclo de autoria do deputado Cássio Soares, dispõe sobre o direito de gozo de férias-prêmios adquiridas pelo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna. A matéria recebeu o parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública na forma do substitutivo 1. Compete a esta comissão, nos termos do regimento interno, emitir em segundo turno o parecer quanto ao mérito da proposta e elaborar a redação do vencido, que segue anexo. Nos termos do artigo 1º do projeto, é garantido o direito ao gozo de férias-prêmios adquiridas nos termos da lei ao servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna, que comprove a efetiva participação do tratamento. Tal comprovação de participação do tratamento de parente diagnosticado com neoplasia maligna ocorrerá nos termos do regulamento, cabendo ao Executivo regulamentar a lei no prazo de 90 dias, a contar da data da sua publicação. Pela conclusão, presidente, eu vou fazer a leitura do substitutivo número 1, dispõe sobre o direito de gozo de férias-prêmios adquiridas pelo servidor público-civil militar da administração pública direta autárquica fundacional do Estado, que participe no tratamento médico de parente diagnosticado com neoplasia maligna e demais doenças graves. Artigo 1º. O Estado concederá férias-prêmios adquiridas nos termos da lei ao servidor público-civil militar da administração pública direta indireta, autárquica e fundacional, que comprove a efetiva participação no tratamento do cônjuge, companheiro em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, que tem a diagnosticar o diagnóstico de neoplasia maligna ou qualquer doença de natureza grave especificada em lei. Os critérios para comprovação, parágrafo único, os critérios para comprovação de efetiva participação no tratamento direto de parente diagnosticado com neoplasia maligna ou qualquer doença grave serão regulamentados pelo Poder Executivo. Esta lei entra na data da sua publicação. A nossa conclusão, presidente, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto em segundo turno na forma de substitutivo 1 ao vencido, que eu acabei de apresentar. Obrigado, senhora deputada. Em discussão, o parecer, não havendo quem quer discutir, encerrar a discussão e votação, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.359, de 2018, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovio que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes. Autor, deputado Mário Henrique Caixa, relator, deputado Oswaldo Lopes. Tão famoso como Andrade. Indago, vossa excelência, tem condições de emitir o parecer. Claro, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Olá. De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do mencionado regimento. A fundamentação. O projeto de lei 5.359, barra 2018, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 0105, compreendido entre os quilômetros 0 e 1, com extensão de 1 quilômetro, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes, a fim de que passe a reintegrar o perímetro urbano municipal para se destinar à instalação de via urbana. No artigo 3º, a proposição estabelece que o referido trecho reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Prudente de Moraes não implica em alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município de Prudente de Moraes, que assumirá responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. Concluindo, a Comissão de Transporte e Comunicação e Águas Públicas, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria apresentada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto número 5.359, barra 2018, primeiro turno na forma apresentada. Muito ferido, muito achutado. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão em votação, senhores deputados e senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. aprovado. Projeto de Lei nº 738 de 2019, primeiro turno, acrescente expositivo à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação, estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. de autoria, deputado Bartô, de autoria, deputado Bartô, relator, deputado, sargento Rodrigues, daca relator, se está em condição de me tiverecer. Sim, presidente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Bartô, projeto de linha epígrafo, acrescendo a dispositiva à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado de Minas Gerais. A proporção examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do regimento interno. Conclusão, em fase do exposto, concluído pela aprovação do projeto de lei nº 7.38, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Presidente, peço vistas. É regimental, vista concedida. Projeto de lei nº 826, de 2019, no primeiro turno, com ausência do relator, deputado Roberto Andrade, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2.373, de 2019, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que seja concedido o título ao deputado estadual Sargento Rodrigues, o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, de autoria e deputado Bruno Engre, em votação... Pela ordem, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Presidente, por citatar a matéria que diz respeito a esse deputado, informo a vossa excelência e os demais pares que vou me abster da votação. Em votação, requerimento, a senhora deputada... Acompanho também o deputado Sargento Rodrigues, me abstenho. Em votação, requerimento, senhores deputados, a senhora deputada que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Foi mal. Eu estou tentando ajudar o Sargento Rodrigues. Dá o tempo de corrigir ali. Dá para ele. Pede a palavra. Requerimento 3.397, 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que requer seja encaminhada ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Pizeng, em Belo Horizonte, pedido de providência para revelação mediada dos contratos com os hospitais e clínicos do sul de Minas. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhoras deputadas, que eu aprovo mesmo como se encontram. Aprovado. Aí você fala assim, é do projeto desse deputado? Epizeng. Epizeng, senhor Jiménez. Requerimento 3.403, 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer ser realizado a audiência pública para inicialmente verificar junto às instituições bancárias a possibilidade de contratação de novos empréstimos consignados com desconto direto na folga de pagamento por servidores públicos do Estado de Minas Gerais, permanece suspensa em caso informativo de abater com as autoridades competentes às providências restritas e porventuras já adotadas para a solução de mencionar a situação. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo mesmo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.442, 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer ser realizada a audiência pública para debater e buscar cumprimento da lei 23.107, 2018, que dispõe sobre o pagamento e indenização aos filhos segregados de pais com rancienia submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.464, 2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, requer ser encaminhado ao governador do Estado pedir providência sobre os imóveis locados utilizados pelo governo do Estado de Minas Gerais para tanto. Solicito que seja realizado levantamento de todos os imóveis locados utilizados pelo governo do Estado de Minas Gerais contendo endereço, valor de alocação e proprietário do imóvel com devido encaminhamento da resposta para o presente deputado requerente. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.466, também de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, requer ser encaminhado ao governador do Estado pedir informações sobre que seja realizado levantamento de todos os imóveis de propriedade do governo do Estado de Minas Gerais, que atualmente seja senhor de qualquer órgão, entidade ou secretaria contendo endereço de imóvel, e o motivo de estar em desuso após seja encaminhado relatório de resposta para o presente deputado requerente. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 35.535, de 2019, de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG, no CIP Belo Horizonte, para discutir o cronograma de nomeações e a escala de pagamento de férias-prêmios na educação. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 353, de 2019, de autoria da deputada Elencar de Silveira Júnior, requer ser realizada a audiência pública conjunto com a Comissão de Descrição e Financiamento e Sementária, para debater a círculo de extinção de diversas eventias de serviços notoriais e de serviços deficitários e de registros deficitários nos Estados Unidos Gerais, em razão da apresentação de estudos socioeconômicos oriões de pareceres da Cogedoria Geral de Justiça. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. A gente vai conhecer as pessoas. Descontei, mas aquele negócio do projeto lá, dos animais. A presidente recebe os seguintes requerimentos da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a visita à base operacional da Companhia Energética de Gerais Semig, localizada no bairro São Gabriel, no Cibre Horizonte, para verificar a importância para a sociedade mineira do trabalho desenvolvido nessa unidade. Também, de autoria e deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a visita à Universidade Corporativa da Cibre Horizonte, no município de Sete Lagoas, para verificar as condições da estrutura tecnológica da unidade, bem como as suas possibilidades de integração dos empregados e as forças em torno do provimento e compartilhamento de conhecimento. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Foi de concordância do senhor e dos demais parlamentares, se a visita técnica pudesse ser apreciada nesta reunião, porque nós estamos diante de uma agenda um pouco urgente do fechamento da base de São Gabriel da Semig. Estou pedindo uma visita técnica para que tenha um processo de escuta. O deputado Raul Belen também já recebeu os trabalhadores da Semig da base, São Gabriel, porque aí nós poderíamos agendar com antecedência, de forma que a empresa seja comunicada previamente e possamos fazer um bom trabalho de escuta lá na base de São Gabriel. se for possível. Estão todos de acordo? Estão todos de acordo? E como a matéria não é polêmica, vamos votar os requerimentos. A polêmica também é polêmica. Acordou, acabou. De autoria, deputado Beatriz Serqueira, requer ser realizada a visita à Universidade Semig, Universidade Cooperativa da Semig, no município de Sete de Lagoas, para verificar as condições da estrutura tecnológica da unidade, bem como as suas possibilidades de integração dos empregados e as forças em torno do provimento e compartilhamento do conhecimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a visita à base operacional da companhia e a senhora deputada, localizada no bairro São Gabriel, município de Belo Horizonte, para verificar a importância para a sociedade mineira do trabalho desenvolvido nesta unidade. Em votação, requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e da senhora deputada, e de todos os senhores e senhores presentes. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.